Perceber milhões de consumidores para as compras de Natal, mas é bom ficar atento. Ladrões se misturam no meio da multidão para roubar. Os flagrantes foram feitos pelo repórter. O dólar acumula alta de 25%... Em alguns lugares o problema foi o preço alto das mercadorias. A economia brasileira teve uma queda... Caraca, mano, todo dia só passa coisa ruim nesse jornal? Ah, não, vou assistir o YouTube que pelo menos eu me divirto. Olha, esse canal até que tá legal, cara. Lixo nos Estados Unidos? Desconto no Walmart? Como eu consegui morar nos Estados Unidos passo a passo? Caraca, era tudo que eu precisava. É agora que eu mudo a minha vida e vou para os Estados Unidos. Finalmente! Um like é pouco, meté 20 mil, 20 mil, 20 mil. Cara, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, o canal da Isabela estourando, mané. Só lançamento. Quis sair do Brasil pra mim chegar. Vou pro Zewa logo na segunda-feira. Eu não sabia seria isso. Disseram raio, eu disse que diabéice. Eu disse, então, vou comprar um monte de carrão. Vou curtir a vida cheio de grana na mão. Mas veio o aluguel e ainda tem mais. Pagar as contas, eu não sei se sou capaz, não. Eu não sou covarde, eu meto louco. Pego do lixo, vivo com pouco. Ia ficar aqui só por um momento. Achei um gringo, espero que dê casamento. Então vai, vou te contar, mora, aqui também é muito bom. Lojinha de um dólar, vou montando minha casinha. Sem essa de ficar dividida. Troca o Brasil pelos eu e mude sua vida. Então vai, vou te contar, mora, aqui também é muito bom. Hambúrguer de um dólar, vou enchendo a barriguinha. Sem essa de ficar dividida. Troca o Brasil pelos eu e mude sua vida. Então vai. Quis sair do Brasil pra me enxergar. Vou pro Zewa logo na segunda-feira. Eu não sabia, seria isso. Disseram, raio, disse que diabéice. Eu disse, então, vou comprar um monte de carrão. Vou curtir a vida cheio de grana na mão. Mas veio o aluguel e ainda tem mais. Pagar as contas, eu não sei se sou capaz, não. Eu não sou covarde, eu meto louco. Pego do lixo, vivo com pouco. Ia ficar aqui só por um momento. Achei um gringo, espero que dê casamento. Então vai, vou te contar, mora, aqui também é muito bom. Lojinha de um dólar, vou montando minha casinha. Sem essa de ficar dividida. Troca o Brasil pelos eu e mude sua vida. Então vai. Vou te contar, mora, aqui também é muito bom. Hambúrguer de um dólar, vou enchendo a barriguinha. Sem essa de ficar dividida. Troca o Brasil pelos eu e mude sua vida. Então vai. Gente, então é isso. Muito obrigada por terem assistido o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da primeira paródia do canal, gente. Eu tive essa ideia e eu quis misturar uma música super atual e que todo mundo gosta com um tema um pouco diferente, que é o tema que eu falo aqui no canal. Aqui eu falo sobre vir morar nos Estados Unidos, sobre você acreditar nos seus sonhos, mudar a sua vida e também sobre as dificuldades de vir para os Estados Unidos. Porque antes a gente acha que vai ser tudo maravilhoso, que a gente vai ter muito dinheiro e aí quando chega aqui a gente fica tipo... Ai meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas enfim, gente, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui para a gente ter muitos mais vídeos. Tem vídeos novos aqui praticamente todos os dias, então é muito vídeo, muito conteúdo novo para vocês. E como eu disse no começo do vídeo, a meta de likes para esse vídeo é 20 mil likes. Deixa o seu like aqui, se inscreve no canal que eu posso gravar outra paródia se vocês quiserem. Vocês querem? Então já deixa o seu like e manda para alguém também que vai gostar de ver esse vídeo, vai gostar de saber como é que é a realidade de mostrar aqui nos Estados Unidos. Gente, não conta para ninguém que eu fui lá no lixo dançar, hein? E não conta para ninguém também que a minha casa é toda decorada com móveis do lixo, tá bom? Enfim, gente, muito obrigada por terem assistido o vídeo. Então é isso. Tchau e até o próximo vídeo.